Estamos aqui na rua Cícero Soares, no Morado da Nova 2. Nós mostramos na semana retrasada um lixão que foi jogado aqui de maneira irresponsável por uma construtora. Mas o problema já foi resolvido. Ficou bom ou falta alguma coisa ainda? Ficou ótimo. Ficou muito bom. No mesmo dia eles iam retirar, retirar todo o entulho. Ficou muito bom. Agora o trânsito está correndo normalmente. Esse lixo prejudicava até onde a população que mora aqui? Prejudicava pelo seguinte, porque aqui muito carro passa aqui, toda hora. Aí ficavam buzinando, podia até bater um no outro, passar um ônibus também aqui na porta. Então a gente ficava prejudicado nessa parte. De atravessar ali para a padaria a gente não pode atravessar porque os carros vinham todos por esse lado. Porque o entulho estava lá. Agora me diga uma coisa, esse entulho estava nessa rua desde quando? No dia 11 de maio foi quando começou, foi interditada essa rua. A máquina estava aí no dia 11 de maio, triturando a terra aí para passar o calçamento. Em duas semanas, mais ou menos, eles fizeram o serviço. Tudo bonitinho, ajeitaram, mas aí o entulho ficou. Eles deixaram para proteger aí, para os carros não irem. Aí não vieram tirar, esqueçam de tirar, né? Reclamação feita, serviço foi realizado pela prefeitura. Então fica realmente uma situação bem melhor para as pessoas que moram aqui na rua Cícero Soares. Você pode reclamar à vontade do Acontece na Cidade, que a gente vai mostrar o problema e tentar resolver junto à autoridade competente. É o nosso recado. O nosso recado é o nosso recado.